A atualização de divina pastora E o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer e acabou de dar E o olho do olho, coração acelera E eu não aceito o que você conhece